Esse aqui é só para quem era fã dos chicletes Addams. É isso aí, dá seu like se você gostava, se você lembra de se comprar os chicletes Addams, é bem legal, bem nostálgico. A gente comprava aquele chicletinho, vinha em forma de pastilha. Se inscreve aí, assiste meus desenhos animados, ajude a compartilhar, é só nostalgia nesse canal, são coisas legais.